Depois da quarentena eu te encontro em um bar Bebendo com as amigas vendo no seu celular Fuçando meu status só pra tentar encontrar Se tem outra boca beijando no seu lugar Você falou que eu não era pra você Que eu não tinha nada pra te oferecer E que a gente já não tinha muito a ver Então desapareça, desapareça Estou aqui no mesmo bar Tô esperando meu esqueminha chegar Vou sentar na mesa da frente pra tu ver Eu vou dar aula de como fazer o rei sofrer Primeiro passo, pede aí a saideira Pra não ficar sofrendo aqui a noite inteira Todo mundo tá percebendo a situação Essa vergonha você passa no cartão Você passa no cartão Chega pra cá, Deidonade Tô contigo estourado Bora, pô! Você falou que eu não era pra você Que eu não tinha nada pra te oferecer E que a gente já não tinha muito a ver Então desapareça, desapareça Estou aqui no mesmo bar Estou esperando meu esqueminha chegar Vou sentar na mesa da frente pra tu ver Eu vou dar aula de como fazer o rei sofrer Primeiro passo, pede aí a saideira Pra não ficar sofrendo aqui a noite inteira Todo mundo tá percebendo a situação Essa vergonha você passa no cartão Você passa no cartão Passa no cartão pra não pedir fiado, viu? Eita que agora eu vou pro bar de mil, hein? Valeu bem, Donate! Tamo junto, bebê! Eita que agora eu vou pro bar de mil, hein?